Com certeza você conhece o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, que há várias décadas está à frente do programa Praça é Nossa. Que ele é um grande apresentador e humorista o Brasil inteiro já sabe, porém ele tem uma outra grande paixão além da comédia que pouca gente sabe, a paixão pelo meio rural. Ele tem uma fazenda impressionante no interior de São Paulo que surpreendeu a todos depois de uma reportagem no programa da Eliana, que revelou esse outro lado do Carlos Alberto. Você vai conhecer essa fazenda incrível agora e se impressionar também. Então já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! Como todos sabem, vários artistas depois da fama realizam o sonho de comprar uma fazenda ou sítio, para se aproximar da natureza ou do meio rural, principalmente os cantores sertanejos. Porém, um que ninguém esperava ter essa paixão era o Carlos Alberto de Nóbrega, afinal ele nasceu e cresceu na cidade grande e nunca teve uma grande relação com o meio rural. Mas, surpreendentemente, ele tem uma fazenda há quase 20 anos no interior de São Paulo, que tem tudo o que se possa imaginar. Em um episódio especial do programa Eliana, a apresentadora visitou a propriedade rural de Carlos Alberto de Nóbrega, mostrando sua vida longe dos holofotes e o refúgio que encontrou em meio à natureza. A fazenda de Carlos Alberto de Nóbrega, situada no interior de São Paulo, é mais do que apenas uma propriedade rural. É um refúgio onde o apresentador encontra paz e serenidade. Adquirida em 2004, a fazenda se tornou um local de especial importância durante a pandemia, servindo como um santuário pessoal para Carlos Alberto. Rodeada por uma paisagem exuberante, o apresentador conta que a propriedade é um convite à contemplação e ao relaxamento, longe do ritmo acelerado da vida urbana. Isso aqui é um sonho para mim. Isso aqui é o meu ponto seguro. Com vastos campos verdes, um lindo lago e uma variedade de animais, a fazenda é um verdadeiro oásis que reflete o amor de Carlos Alberto pela natureza e pela vida ao ar livre. Na fazenda, Carlos Alberto se envolve em uma variedade de atividades rurais. Uma das tarefas que ele mais aprecia é a ordenha das vacas, uma atividade que requer habilidade e paciência. Isso aí! Além disso, ele cuida de patos, que adicionam vida e charme à propriedade. O lago da fazenda, cuidadosamente mantido, é povoado com peixes, proporcionando não apenas um belo cenário, mas também momentos de lazer como a pesca. Essas atividades não são apenas passatempos. Elas representam um contraponto à vida agitada na televisão, oferecendo a Carlos Alberto uma conexão profunda com a terra. E a casa na fazenda de Carlos Alberto de Nóbrega é um reflexo do bom gosto e personalidade acolhedora. Cada cômodo é meticulosamente decorado, combinando conforto e estilo. A sala de estar, com seus móveis confortáveis e decoração elegante, serve como espaço acolhedor para receber amigos e família. A cozinha é equipada e espaçosa, é o coração da casa, onde Carlos Alberto e sua esposa Renata preparam refeições e compartilham momentos de intimidade. As fotografias de família, obras de arte e objetos pessoais espalhados pela casa adicionam um toque especial, tornando a residência não apenas uma casa, mas um lar cheio de memórias e histórias. Esses aspectos da fazenda de Carlos Alberto de Nóbrega revelam um lado mais pessoal e íntimo do apresentador, mostrando como ele equilibra sua vida pública com momentos privados de paz e conexão com o meio rural. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então por favor não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E deixa aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais, lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau tchau!